Agora é Deus, vou te cantar a canção aqui, descansa Está se preocupando à toa De comer todos os homens, não te fica nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E demiro o tempo pra curar as feridas Eu faço quem está Quem é o homem pra o ponto final Onde não o coloquei Não entre de desespero e surgui sua lágrima E tudo passa a zero Você precisa confiar e descansar Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tem tua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E demiro o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, é quem é o homem pra pôr o ponto final Hoje eu não coloquei Não é pra morte, não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa confiar Sou eu quem está Sou eu, teus andeira Ranino e знаю Sou eu e el pergadinho Onde tudo já existe Sou eu o gamo da noite de soro E também da manhã de alegria Sou eu, d'amo de tudo Sou eu, sou eu, sou eu, o nome de Deus Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisa, come Descansa, descansa Eu sei que o meu, o meu Deus é garante Esse mal não é pra morte Descansa, eu sou eu, o meu Deus é garante Já tenho a tua vitória Eu tenho a tua vitória, só precisa descansar Eu tenho a tua vitória Só precisa descansar Meu filho, descansa Pode confiar em mim Eu tenho a tua vitória Eu tenho a tua vitória